Então, o filho da nossa irmã Elaine, o Arthur, nosso irmão Arthur, está com a autoridade Nosso irmão Arthur, Magnória, cadê o nosso irmão Arthur? Arthur! Ô Arthur, cadê você Arthur? Arthur! Magnória, você está gostando do culto? Ai, eu estou achando muito lindo! Muito bom! Muito lindo! Será que Deus está se alegrando? Claro! Essas crianças estão uma benção, irmão! Uma benção, né? Ai, estão muito lindas! Mas tem dia, Magnória, que estive correndo ali atrás do culto ali! Sério? Sério! Criança, lá na rua não vai ficar? Sim ou não, crianças? Sim! Olha aqui, a tia da escolhida do local nunca ensinou para vocês! Não ensinou para vocês que não pode ficar correndo lá atrás? Ensinou ou não, criança? Ensinou ou não? Sim! Ensinou ou não? Ensinou ou não? E vocês não aprenderam? Ensinou ou não? Vocês não aprenderam ainda? Ah, meu Deus! E a questão da obediência que nosso irmão Samuel e eu aqui, crianças? Temos que colocar em prática! Sim! Temos que obedecer papai e mamãe! Os mamães, os pastores! E principalmente a Deus, né tio? Sim, exatamente! A palavra de Deus! Nosso irmão Arthur está aqui! Vamos dar a jornada para ele, Dr. Cidra Magnória? Amém, Arthur! Cumprimenta aí, Dr. Capa e de Senhor Jesus! Amém! Música... Música... Deus tem feito coisas grandes na minha vida Deus tem feito coisas grandes para mim E olhando para trás eu me pergunto Como é meu Deus que eu cheguei aqui? Eu vivia sem nenhuma esperança Sua amizade parecia o meu fim Mas sei das minhas mãos dizendo Filho, vem comigo pra viver As coisas que eu preparei pra ti E então vi as mãos do Senhor Fazendo o impossível acontecer em meu favor Minha vez, tudo isso eu chorei E estou vivendo além de tudo aquilo que eu sonhei Além do que sonhei, meu Deus realizou E estou vivendo hoje tudo o que Ele me falou E quem me vê assim pode até me criticar Mais um ano que eu passei Para a terra que chega Além do que sonhei Simplesmente desplicável Vitória de milagres Tipo pra glória de milagres A Deus não acredito Tudo parece um sonho Em Deus você sonhar Porque só Ele pode Fazer além do que sonhei E então vi as mãos do Senhor Fazendo o impossível acontecer em meu favor E eu perco tudo isso eu chorei Estou vivendo além de tudo aquilo que eu sonhei Além do que sonhei Meu Deus realizou Estou vivendo hoje tudo o que Ele me falou E quem me vê assim pode até me criticar Mas não sabe o que eu passei Para a terra que chega Além do que sonhei Simplesmente desplicável Minha história de milagres Vivo pra adorar a Deus Às vezes não acredito Tudo parece um sonho Em Deus vou sempre sonhar Porque só Ele pode Fazer além do que sonhei Sonhei Meu Deus realizou Nos mínimos detalhes De mim Ele cruzou Sonhei E hoje eu posso dizer Como José sonhou Sonhei também O que Deus pode fazer Além do que sonhei Além do que sonhei Fazer 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 além do que sonhei Glória a Deus Glória a Deus Salve O nosso irmão Bírio O nosso irmão Natan Vai estar louvando também Tchau E aí Tchau 3 4 4